Olá gente, tudo bem? Aqui que fala é o Rodrigo, sou do Criatório Neves e venho aqui hoje com um vídeo um pouquinho diferente, eu estou bem de casa, diferente porque estou usando Criatório, cuidando das árvores e tudo mais, e fazer uma proposta um pouco diferente. Depois de alguns vídeos postados, eu tive várias pessoas me procurando pelo Whatsapp, eu passo meu número, me pedindo para poder fazer alguns vídeos dedicados a alguns certos temas. E um tema que foi muito pedido foi criação de árvores, ela dá dinheiro, tem gente que mora em São Paulo, está querendo voltar para sua terrinha e quer começar alguma coisa, aí pensaram na criação de árvores, mas será que elas vão conseguir se manter com isso? Será que é um trabalho que dá um retorno bacana para poder cuidar da família e tudo mais? Então assim, eu resolvi fazer esse vídeo para poder talvez ajudar essas pessoas, vários já me procuraram de vários locais do Brasil, com várias dúvidas, principalmente voltadas a esse tema. Então eu resolvi fazer esse vídeo para poder tentar ajudar o máximo de gente possível. Então assim, antes de começar, eu pensar em ter criação de árvores, eu pesquisei muito, estudei bastante, fiz alguns cursos, para mim poder ver se realmente era isso que eu queria. Eu era de uma outra área, minha área era informática e mudei radicalmente. Mudei para o sítio do meu pai, fiz a minha moradia aqui e aí decidi buscar algo para poder aproveitar o nosso terreninho aqui, que são cinco alqueiras de terra. E depois de bastante estudar e pesquisar, eu foquei na criação de árvores. E na criação de árvores, gente, para quem não sabe, ela tem várias formas de renda, que pode dar dinheiro para a pessoa se manter. Uma das mais viáveis e um de retorno mais rápido é a criação de poedeiras. Por quê? A criação de poedeiras, você já comprando ou os ovos ou os pintinhos de um dia, depois eu vou chegar a explicar detalhadamente sobre isso daí, você em torno de cinco meses já está colhendo ovos, cinco meses a seis meses. Elas já estão aptas há quatro meses e meio a colherem ovos, agotaram. Então, é um período que, de início, você tem um custo baixo com a ração, até elas chegarem a começar a botar ovos, você precisa de uma grana para poder manter elas e tudo mais. Mas nada assim muito alto comparando isso a qualquer outro tipo de investimento. Se for abrir uma loja, se for abrir qualquer outro tipo de negócio, o investimento é muito maior, não tenha dúvida. O que é o básico para poder ter uma criação de aves? Ah, eu tenho um terreninho e esse terreno está limpo lá, tem mato e tudo mais, eu queria saber qual a quantidade de aves que eu posso criar lá, se dá dinheiro, quantas aves que eu tenho que ter para poder dar dinheiro. Então, todas essas perguntas eu vou tentar responder hoje. Então, primeiro, qual o espaço que eu preciso ter para criar aves? Depois de muito estudar, eu vi que cada órgão tem mais ou menos uma quantidade, vamos dizer assim, tem um padrão. Mas o padrão que mais eu achei foi em torno de cinco aves por metro quadrado. Alguns falam seis, outros falam sete, mas eu acho que cinco é um tamanho ideal. Isso, gente, para o galinheiro. Então, vamos lá. Como que é isso? Como é que eu posso, qual o tamanho do galinheiro para eu criar cem aves? Então, vamos lá. Então, são 20 metros quadrados. Se você tiver 20 metros quadrados, pode criar 20 aves internas. Corrigindo aí, gente, 20 não. Cem aves. Em 20 metros quadrados, pode criar cem aves. Ah, para fazer 20 metros quadrados, como é que eu faço para fazer 20 metros quadrados? Bom, pode ser três metros de largura por sete de comprimento. Pode ser dois metros de largura por dez de comprimento, né? Mas o ideal, gente, é ser pelo menos quatro metros de largura. Por que quatro metros de largura? Porque quatro metros de largura, você vai ter um espaço bacana para poder circular a área ali dentro, entendeu? Ah, mas como que eu vou fazer esse galinheiro? Como é que funciona? O galinheiro, ele é feito contra o sol. Então, o sol vai ter que se pôr aqui na ponta do galinheiro e acabar no final dele. Não pode ser de um lado para o outro, né? Porque senão o sol bate o dia inteiro e maltrata bastante as aves. E pode ser de duas águas ou pode ser de uma água só. Não tem problema. Enquanto é isso, não tem problema. Mas o ideal é pelo menos quatro metros de largura, né? Esqueci de falar aí também, gente. Quatro metros de largura e pelo menos dois metros e meio de altura. O ideal é dois metros e oitenta, mas pelo menos dois metros e meio. Tá. E a área externa? Como é que seria essa área externa? O que é que eu preciso para a área externa? Qual o tamanho que eu preciso para criar as mesmas cem aves? O ideal, pelo menos, é dois metros quadrados por árvore, né? Então, você vai ter cem aves, duzentos metros quadrados, né? Que aí você teria uma área para poder receber cem aves, né? Ah, certo. Então, eu já sei qual é o espaço que eu preciso ter. E agora? Dá dinheiro ou não dá? É a outra pergunta que eu recebi. Muitas perguntas que eu recebi, essa foi uma das mais citadas. O cálculo é bem simples. Vamos imaginar aí... Eu tinha feito o cálculo até antes aqui para poder ter uma ideia. Vamos imaginar que eu compro um pintinho e vou criar ele até um ano e meio, mais ou menos. Até setenta semanas. Na agricultura a gente trata através de semanas, né? Então, vamos lá. Um pintinho. O que esse pintinho vai comer do período de um dia até setenta semanas? Ele vai comer em torno aí de quarenta e seis quilos de ração. Então, quando está pequenininho, vai comer doze gramas, aumentar para dezoito gramas, vinte gramas, até chegar em torno de cento e treze gramas por dia, que é a ave adulta. E como que é essas cento e treze gramas que é dada para elas? Você vai dar metade de manhã e metade da tarde, né? E do mais, como o nosso sistema aqui é o sistema semi-intensivo, que a galinha fica solta o dia inteiro, né? Elas vão botar, depois elas são soltas. Então, elas vão comer outras coisas. Vai comer grama, vai comer bichinho, né? Vai ter que ter uma área livre para poder fazer, ciscar e comer outros tipos de insetos e tudo mais. Certo, então elas vão comer quarenta e seis quilos durante a vida dela, contando, gente, setenta semanas. Mas tem gente que leva as alvas até cem semanas, cento e vinte. Isso aí varia de acordo com cada criador. Setenta é, vamos colocar assim, é onde elas estão ainda com um volume de postura bacana, né? E a partir daí elas já começam a decrescer, né? Quem quiser levar mais tempo, não tem problema, né? Ah, mas as galinhas poeteiras, elas param de botar com setenta semanas? Não param, elas só caem, né? Se elas botam em torno de setenta por cento de postura, né? Elas vão botar depois em torno aí de cinquenta, quarenta. E aí pode cair até ficar, botarem um ovo a cada cinco, dez dias, né? Então, elas vão cair até chegar ao ponto de parar de botar. Que aí é a partir de três anos, eu acho que eu creio que elas param de botar. Certo, quarenta e seis quilos que ela vai comer durante esse período de vida produtiva dela. Qual o valor do quilo da ração? Aí varia de acordo com cada local, né? E como a pessoa vai querer fazer isso? Ela vai querer fazer a ração? Ela vai querer comprar a ração pronta? No meu caso, eu compro o concentrado e misturo com o fubá. Compro o milho, faço o fubá e misturo. Sai pra mim em torno de um real o quilo da ração. Então, nessa vida dela aí, produtiva, ela vai consumir quarenta e seis reais. Tá? E agora, quanto que ela vai me gerar de grana durante esse mesmo período? Ela vai me gerar de grana pelos cálculos que eu também fiz. Deixa eu só pegar aqui pra poder recordar. Mas tá bem fácil aqui, ó. Durante esse período, né, de setenta semanas, né, ela vai me gerar de lucro, vamos colocar, não de lucro, vamos colocar, vai me gerar de receita cento e quatorze reais e trinta e três centavos. Esse cálculo, gente, foi feito assim. De início, ela vai botar menos, treinta por cento, cinquenta por cento, vai aumentar, né, chegando aí a trinta e três a trinta e oito semanas, botando aí, chegando perto de noventa por cento, né. Esse noventa por cento que eu falo, gente, é assim. Em trinta dias, ela vai botar noventa por cento dos dias. Então, vai dar aí mais ou menos vinte e sete ovos, vinte e oito ovos, né. Ah, e se botar cinquenta por cento? Em trinta dias, vai botar quinze ovos, né. Então, quando a pessoa fala assim, ah, minha galinha só tá botando cinquenta por cento. Tá botando cinquenta por cento dos dias, né. Trinta dias sim, dia não. Mais ou menos assim que é o cake que funciona. Então, ela vai me gerar aí cento e quatorze reais, né, menos os quarenta e seis reais que ela gastou comendo. Então, ela me deu de lucro sessenta e sete reais, fora o descarte, que é em torno de mais de dezesseis reais, colocando oito reais o quilo, né. Tem gente que vende a mais, gente que vende a menos. Aqui eu vendo a doze, mas colocando o descarte abaixo do valor que eu vendo. Então, essa galinha, ela vai me dar, de receita, oitenta e três reais no final da vida dela, né. Então, vocês podem ver que praticamente aí eu tive duas vezes mais o valor que eu tive com a despesa com ela, de receita. Isso aí pra uma, né. Imagina agora cem, né. Eu tive, vamos colocar cem galinhas, colocar um cálculo bem rápido e simples aqui. Dá pra fazer de cabeça, mas vamos fazer na calculadora aqui. Se eu tiver cem galinhas, né. Qual é a despesa que eu vou ter com ela? Vezes quarenta e seis reais por cada uma. Eu tenho despesa de quatro mil e seiscentos reais durante esse período. E qual é a receita que eu vou ter com ela? Então, as mesmas cem, né. Vezes oitenta e três. Eu vou ter oito mil e trezentos. Vamos dividir aqui agora, gente. Os setenta semanas, dividido por quatro, daria dezessete meses, né, de produção. Então, oito mil e trezentos, dividido por dezessete meses, vai dar em torno de quinhentos reais de lucro por mês, né, com cem galinhas. Tendo duzentas, mil, trezentas, mil e quinhentos. E aí vai. Aí vai depender do espaço de cada um e o que a pessoa quer. Então, o cálculo é mais ou menos isso aí, gente. De lucro, você pode ter em torno de quinhentos reais por mês, ou seja, abatendo o quê? O custo da ração, né, que a galinha vai consumir. Então, qual é o consumo dessa galinha quando ela tiver adulto? Em torno de cem a cento e quinze aí, gramas de ração por dia. Em um mês, em torno de trinta quilos de ração por dia, que dá trinta reais, né, no caso a cem. Você tem duzentas, sessenta reais. E aí vai. É uma dúvida que todo mundo tinha. Espero aí ter tirado essa dúvida, né, pois, pra chegar nisso daqui não é fácil, né, foi muita pesquisa. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, agora, a planilha que eu fiz. Quem quiser, eu posso disponibilizar pra ele, olha só. Então, essa aqui é a planilha, ó. Vou chegar aqui em cima. Então, aqui, ó, o valor da ração, um real. O gasto mensal que eu vou ter aí com uma ave, em torno de 2,65 na média. A quantidade de aves, uma ave, que eu posso colocar o tanto que eu quiser. E o preço de 12 camarindes, eu coloquei ela a cinco reais, né. O preço de 30, de 12 camarindes com 30, no caso. Então, aqui vem, ó. Logo na primeira semana, ela consome 12 gramas. Durante a semana, que são sete dias acumulado, dá 84 gramas. O acumulado semanal deu menos de 100 gramas. Gasto 8 centavos e aí vai acumulado, né. Vamos lá, descendo aqui. Elas começam a produzir em torno aqui, ó, de 18 pra 19 semanas, né. E aqui o resultado final, ó. O acumulado de ovos e tudo mais. Aqui é o valor por ave, né. Então, deu o total aqui de 114, né. De receita e 46 de despesa. Onde eu tive de lucro diminuindo esses dois valores. Olha só, gente. Vamos supor aqui, ó. Ao invés de uma, vamos colocar 100 aves. Né. 100 aves. Aí já aumentou o custo, ó. Gasto mensal 265 na média. Né. Valor 1 real a ração. Né. Aí vamos ver o acumulado lá embaixo. Acumulado lá embaixo. Com 100 aves, olha só. Você pode perceber, gente, que deu uma discrepância no valor aí. Antes deu 8.300, agora 8.700. Eu sem querer aqui, eu pausei e alterei os valores de custo, de venda do ovo. Por isso que deu essa diferença, tá. Colocar 500. Se eu quiser criar 500. Né. Vamos lá. Meu gasto mensal. Vai ser em média 1.326 reais. O negócio começa a ficar sério, né. A ração, ó. Primeira semana, 42. Né. Vai chegando até 2 toneladas, ó. Acumulado, né. 395 quilos por semana. Vai chegar. E no final. Vamos lá. Chegando. Olha só. Aí também já fica interessante, né. Olha só. No final de todo o período de produção dessas aves, você vai ter um lucro em torno de 33.947, um descarte de 8 mil. É importante se alientar também, gente. Isso aí tirando os outros custos, com luz, água, telefone, funcionária, vacina, remédio, etc. Esse é o custo somente contando. Botou, colheu o ovo, vendeu, abateu o valor da ração. Lembrando isso. Em torno de 2 mil reais livres. Então a pergunta aí. Dá dinheiro? Dá dinheiro. 500 aves é difícil de criar? Mais ou menos. Tem o manejo, tem uma certa dificuldade, mas quero saber qual o trabalho que não tem dificuldade, gente. Então assim. Os cálculos estão aí, né. Quem quiser iniciar criação de aves, quiser comprar ovos, quem tiver mais próximo e quiser comprar já aves adultas, ou quiser comprar franguinhos, quiser comprar pintinhos, nós do Criatório Neves aqui temos para fornecer. Então o nosso WhatsApp é 33991141887. Pode entrar em contato. Se quiser tirar mais dúvidas, pode entrar em contato com a gente. Se quiser que a gente calcule aí qual o valor para envio de ovos para qualquer estado do Brasil, a gente faz também. Até umas 10 dúzias dá para mandar. O correio consegue enviar isso daí. Então tá aí, gente. Para quem tem dúvida aí se dá dinheiro ou não, os cálculos são esses aí. Lembrando que eu fiz o cálculo baseado a vender a dúzia a 5 reais. A cada 1 real que aumenta nesse cálculo, o negócio altera bruscamente. Vamos colocar aqui, só para finalizar, para vocês entenderem. Se vocês conseguem vender a dúzia de ovo, em lugar de 5 reais, vende a 8 reais. Olha só o resultado final, como é que altera. Tinha dado 33 mil, né? Vamos lá no final. 68 mil. Então, dividindo esse 68 mil aí. Vamos colocar aqui. 68 mil. Vamos arredondar. Dividido por 17 meses, 4 mil por mês. Dobra praticamente. Então, o custo não altera, né? A quantidade de aves aí vai ser a mesma. Mas, o que sobra para a gente é o dobro. Mais do que o dobro um pouquinho. Então, assim, dependendo do local que vocês estiverem, o preço do ovo vai ser diferente. Pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser menos, né? Que é bem improvável. Menos que isso é ovo de granja. Então, espero ter tirado a dúvida aí de quem ainda tinha. Se compensa, né? Se... É... É... Dá para poder manter uma família, né? Dá. 5 mil aves... 5, 500 aves. É uma quantidade grande? Não é uma quantidade grande. Dá um trabalhinho? Dá um trabalhinho. Mas, a dica que eu dou é... Estrutura. Começa devagarzinho. 500 aves. Rapidinho chega. É um valor que, para quem compra ovos ou para quem compra pintinhos, é um valor baixo, né? Para investimento. E... É só correr atrás que dá certo. Então, um abraço. Fique com Deus todo mundo aí. Né? E qualquer dúvida, estamos aí, tá? Podemos... Pode entrar em contato que... A gente não mede esforço para poder ajudar, não. Um abraço, gente. Até mais. E...